Ah, boa noite pra você. A gente começa a edição de hoje com uma reportagem muito divertida. 800 crianças de escolas públicas da capital foram ao cinema de graça nesta terça-feira em comemoração à Páscoa. Pra muitas delas foi a primeira sessão na tela gigante. Que tal essa combinação? Refrigerante, pipoca e cinema. Eles adoram. Será que alguém aí conseguiu dormir com tanta ansiedade? Fiquei esperando a noite toda, dormi pensando. Então me diz, que filme legal é esse? Zotopia! E assim como formiguinhas, meninos e meninas seguiam rumo às salas, pra uma aula bem diferente. E quem está animado pra assistir ao filme? Olha que bacana, é a primeira vez que o Leandro vem ao cinema. É bem maior do que a tela lá da escola. É bonita demais! Tá ansioso? Vai ficar na vida deles isso, eles podem até esquecer algumas coisas, isso eles não esquecem. A pipoca tá sim uma delícia, mas é o sabor que vem lá da telona que provoca essas sensações aí. Concentração total, numa história que mexe com a imaginação deles. A coelha quer se virar um policial. Você gostou dessa história? Sim. É porque todo mundo chama ela de fofo. Ao todo, são 8 mil alunos de 50 escolas municipais, que estão participando das sessões. Um projeto da empresa de cinema em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. É muito lúdico, a gente trabalha muito a imaginação e a didática mesmo da criança. Então é bem gratificante. Ontem nós mostramos com muita tristeza aqui no Jornal da Alterosa a pichação da Igrejinha da Pampulha. Muita gente ficou indignada, inclusive turistas estrangeiros a passeio por BH. Mas uma professora de história da UFMG tem outra visão sobre isso. Ela entendeu o ato como um protesto de insatisfação social ou política. Aí já viu, né? Virou polêmica. Na universidade, o assunto e a postagem da professora da Fafiste continuam dividindo opiniões. Pode se manifestar de outras formas e hoje tem vários canais que podem possibilitar esse tipo de manifestação sem agredir um patrimônio histórico. Tem um significado, tem um motivo. Então é realmente se questionar o porquê de ser nesse local. Não simplesmente falar, tá certo ou tá errado. É uma forma de manifestação nesse sentido. Mas tem outras variantes, eu acho, que também precisam ser consideradas, né? No sentido de se tratar de um patrimônio cultural, se tratar de algo que, querendo ou não, é referência para a cidade também. Horas após a pichação, Regina Helena Alves, professora do Departamento de História da UFMG, escreveu em uma rede social que discordava de quem chamou o ato de vandalismo. Pois o que houve foi uma forma de jogar na nossa cara a hipocrisia do consenso em torno da pampulha patrimônio da humanidade. Ela disse ainda que a pichação não destrói, só chama a atenção antes de ser lavada. E terminou dizendo que esperava ser detonada, mas que achava fundamental a pichação para sairmos da casinha. Em conversa com a nossa equipe nesta terça-feira, Regina disse que queria abrir um debate sobre o episódio. Eu fiz no sentido de chamar a atenção para duas questões. O que é patrimônio e o que é o nosso patrimônio. Qual que é o sentido que tem de patrimônio. E por outro lado, quando que nós vamos discutir a questão da pichação. No Brasil tem uma tendência sempre a criminalizar e não fazer a discussão. Tombada pelo patrimônio histórico, a Igrejinha São Francisco de Assis teve paredes e painéis de Cândido Portinari pichados nesta segunda-feira. Em pouco tempo a postagem se tornou polêmica e a professora afirmou ter bloqueado a página após receber ameaças. Tem pessoas convocando pessoas para destruir minha casa, quer dizer, me pegar na esquina. Por que? Porque eu não posso propor que o patrimônio seja nosso? É isso que eu estou propondo. É, gente, a coisa está feia. Desse respeito sem limite. Não sei onde vão parar as novas gerações. Uma escola de juiz de fora também foi pichada. Além disso, os vândalos furtaram vários equipamentos e livros. As fotos mostram como ficou a escola estadual professor Patruz de Souza depois da invasão. Armários foram revirados e vidros quebrados. Algumas portas foram arrancadas. Documentos foram remexidos. Na sala da direção, o computador foi furtado. Os suspeitos forçaram o cofre e cortaram os fios do alarme. O muro é baixo e logo ali atrás tem um escadão que liga a Avenida Rio Branco. Já aqui dentro do imóvel, os suspeitos teriam arrebentado aquela grade de ferro. A gente já pediu um alteamento dos muros para poder gerar uma segurança maior para a escola, mas infelizmente ainda não fomos atendidos. No total foram levados 14 computadores, data show, rádios de comunicação, televisão e notebooks. Além do prejuízo material, vem o prejuízo da dignidade mesmo. Então quando isso acontece, acontece um prejuízo total. Continuam foragidos os criminosos armados que invadiram uma loja de baterias e mataram o dono do comércio com um tiro na cabeça. O crime foi no bairro Maria Goretti, em BH. A loja hoje está fechada. Luto pela morte do comerciante Rogério de Souza Brito, de 41 anos. Dois homens chegaram ao local no meio da tarde passada. Um deles estava armado. Os dois anunciaram o assalto e renderam o comerciante dentro do banheiro. Eles estavam com um cliente também na loja e chegaram dois assaltantes. Fizeram abordagem pegando a chave de um veículo que eles têm, da empresa. E já pediram o filho do proprietário, né, para colocar a mercadoria, as baterias dentro do veículo. Aí a esposa chegou no hall da escada, que é o interior da loja, e viu. O assaltante já foi para o lado dela com a arma. O Rogério, desesperado, dentro do banheiro, batendo, batendo, fez muito barulho. O vizinho começou a chegar. Então um dos assaltantes saiu, andando normalmente, como se nada tivesse acontecido. E o que ficou, entrou em luta corporal com o Rogério, porque nesse momento ele saiu de dentro do banheiro. E aí foi a hora que houve o disparo, né, e pegou na cabeça e foi um tiro fatal. Depois do crime, os dois homens subiram à rua correndo e foram em direção ao anel rodoviário, onde um Honda Civic já esperava por eles. Eles levaram apenas o celular do filho da vítima. Além do filho adolescente, Rogério de Souza Brito deixou também uma menina de apenas sete anos. O corpo da vítima foi liberado do IML nessa tarde. O enterro vai ser no Cemitério da Paz, sem horário confirmado. Apresentada pela polícia, a suspeita de participar de uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime, em janeiro deste ano, foi cometido dentro de um ônibus em que o motorista acabou sendo baleado. As imagens mostram quando os suspeitos entram no ônibus. Depois de alguns minutos, eles se sentam atrás do motorista. Assim que alguns passageiros desembarcam, o homem saca um revólver calibre .38 e anuncia o assalto. Enquanto isso, a mulher pega o dinheiro do caixa. A dupla desce e o rapaz faz dois disparos. O casal foge. O motorista da linha 1750 segue a viagem e só para quando percebe que foi atingido por um tiro na perna. Ele trabalhava sozinho, foi socorrido e hoje está fora de perigo. Abrindo a gaveta, eles verificaram que tinha uma quantidade de dinheiro muito pouca, porque eles estavam iniciando a viagem. Nesse momento, o Fabiano acabou ficando nervoso e ainda teria falado com o motorista que isso não ia ficar assim. Gabriela Pereira Trindade, de 33 anos, foi detida no início deste mês, depois de mais um crime ao lado do companheiro, que conseguiu escapar. No dia 1º de março, a Gabriela foi presa no bairro Floresta e efetou um furto, um furto de bacalhau. Segundo as investigações, há mais de um ano o casal vinha cometendo furtos e roubos na região do Barreiro e também no centro da capital. Juntos, eles têm quase 20 passagens pela polícia. O motivo dos crimes seria sempre o mesmo. A dupla queria dinheiro para sustentar o vício em craque. Fabiano Fernandes Soares, de 26 anos, continua foragido. De acordo com a polícia, nessas imagens de meses atrás, ele aparece assaltando uma drogaria. O delegado regional do Barreiro pede a ajuda da população para colocar o homem atrás das grades. Através da ferramenta do DISC Denúncia, o numeral é 181. A pessoa pode ligar, não precisa se identificar, é garantido o anonimato e está contribuindo com a justiça e com a polícia. Ações da Lava Jato estão acontecendo em 11 estados nesta terça-feira. É a 26ª fase da operação. Aqui em Minas, a Polícia Federal cumpriu dois mandados em Belo Horizonte e um na Grande BH. Foram emitidos 110 mandados para 11 estados, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Distrito Federal. Aqui em Minas, foi preso o executivo da Odebrecht, Sérgio Luiz Neves. Ele é diretor responsável por mercados delegados em Minas e no Espírito Santo. Sérgio já foi encaminhado para Curitiba, sede da investigação. É claro que a Lava Jato tem um foco básico a ser sobrado. E, portanto, ela está no combate da corrupção. E, sendo prova de corrupção, seja qual for a empresa, seja qual for o partido, seja qual for o governo, nós vamos dar encaminhamento às investigações. Segundo os delegados, a Operação Xepa é um desdobramento da 2ª fase da Lava Jato, denominada Acarajé, onde ficou evidenciado um esquema de contabilidade paralela no Grupo Odebrecht, destinado ao pagamento de propina a pessoas ligadas direta ou indiretamente ao poder público. Ainda, segundo a Polícia Federal, há indícios concretos de que o Grupo Odebrecht se utilizou de operadores financeiros ligados ao mercado paralelo de câmbio para disponibilizar esses recursos. Os investigados vão responder por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e também por evasão de divisas. Um monomotor caiu depois de decolar do aeroporto de São Francisco, no norte de Minas. Na aeronave estava apenas o piloto, que também é o dono do avião e ex-gerente regional da Copasa, na mesma região. Daniel Antunes Neto sobreviveu ao acidente. Ele foi socorrido e levado para Santa Casa de Montes Claros. O monomotor ficou com o trem de pouso para o ar. Segundo a reportagem do EM.com, a vítima explicou que a aeronave perdeu a estabilidade logo depois da decolagem. Daniel disse ainda que conseguiu evitar o choque com uma árvore. O piloto agradeceu por estar vivo. Uma moradora de juiz de fora denuncia que não conseguiu fazer o exame do filho com suspeita de dengue pelo SUS. Ela teve que desembolsar R$ 920 para fazer o teste na rede particular. A mãe de Pedro conta que ele emagreceu 7 quilos em uma semana. O menino está com manchas roxas pelo corpo, dor nas pernas e nos olhos e teve febre que chegou aos 40 graus. Ana Marta logo suspeitou que o filho tivesse sido picado pelo Aedes aegypti e o levou ao centro de hidratação na Avenida dos Andradas. Só que lá eles me informaram que não tinha como fazer exame nem específico de dengue e nem de zika, que era somente o hemograma. Ana Marta optou por fazer os exames em um laboratório particular. O teste da dengue deu negativo. Por que você fez o exame de dengue particular? Porque o SUS não está fazendo. Eles estão mascarando todos esses tipos de doença, como zika, como dengue, para quê? Justamente para não mostrar que realmente estamos em um surto. Ana Marta não pôde pagar pelo teste para detectar o zika vírus. Segundo ela, o laboratório cobrou R$ 920 pelo teste. O que também tem preocupado a Ana Marta e outros moradores é este terreno que fica aqui do lado da casa dela. Parte da vegetação chegou a encobrir o poste de energia elétrica. Aqui embaixo a gente encontra muito lixo, sacola plástica, resto de alimentos, garrafas. Vocês já reclamaram na prefeitura? Já reclamaram na prefeitura, defesa civil, delúvio, até para a polícia já ligamos. De onde que saiu o pene longo? Você pode ver nas casas da gente que não tem nada aqui. A gente está a coisa, mas o que daqui? A prefeitura de Juiz de Fora informou que a área é de responsabilidade de uma igreja. Ela será notificada. Já a Secretaria de Saúde disse que em tempos de epidemia, a orientação é para que o exame seja feito apenas em pessoas que estejam com sintomas evidentes da dengue. O menino mostrado na reportagem foi atendido no centro de hidratação e encaminhado para casa com a medicação normal para o tratamento. Em relação ao exame que detecta o zika vírus, a Secretaria afirmou que ele é feito apenas em mulheres grávidas que pertencem ao grupo de risco. Hoje é o dia mundial da água. Atualmente, podemos comemorar a recuperação dos níveis dos reservatórios do sistema paraopeba, que abastece a grande BH. Mesmo assim, temos que continuar economizando esse bem tão precioso, né? É questão de consciência. Nós precisamos de pelo menos 40 litros dela por dia. Para tomar banho, para fazer comida. E você, o que tem feito para preservar a água? Todas são reaproveitadas para lavar o terreiro, para lavar a frente da casa. Na Lagoa da Pampulha, essa galerinha animada de uma escola particular da capital deu um show de conscientização. E eles sabem bem o que acontece quando não se tem nem para matar a sede. Pode morrer. De acordo com a Organização das Nações Unidas, em 2030, a população mundial vai necessitar de 40% a mais de água. A ONU também aponta que a escassez está cada vez maior, a ponto de limitar o crescimento econômico mundial nos próximos anos. Em 2015, o baixo nível de água do sistema paraopeba, conjunto de três represas que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte, revelou um cenário crítico de escassez. Chegou a operar com apenas 21% da capacidade em dezembro. A ajuda dos céus veio, intensa no início do ano. Aumentou consideravelmente o volume de água do sistema, que hoje opera com 54,8%. Mas, para esta ambientalista, a situação continua preocupante. Esse ano ficamos aliviados porque choveu mais, mas as condições básicas, as causas, não foram atacadas. Choveu mais. Se continuar do jeito que está, nós teremos outros períodos de seca, cada vez mais, com o aumento da demanda que já foi anunciado pelo próprio governo, e nós poderíamos chegar realmente a condições críticas. Se acabar a água, então? É, não me faz comida, nem suco. É, não tomo banho, fico fedorento. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte visitou hoje o abrigo São Paulo, na região norte da cidade. Junto com as pessoas atendidas na casa, ele rezou nas estações da Via Sacra. As obras na capela, corredores e quintal indicavam o caminho da cerimônia, celebrada por Dom Valmoura Oliveira de Azevedo. Quem vive ou passa as noites no abrigo se emocionou. E os painéis que representam os 15 passos da Via Sacra, como este daqui, foram desenvolvidos por 50 abrigados aqui do local. As pinturas foram feitas em oficinas de arte, que já acontecem aqui há cerca de 4 anos. Acho que deu certo e também ajuda a evangelizá-los, né? Porque a Via Sacra, o objetivo principal, é como na igreja, as imagens, elas ajudam a evangelizar, educar. Francisco participou da confecção e também da cerimônia. Gostei de conhecer, achei muito bonito e achei muito interessante. A Via Sacra representa os últimos momentos da vida de Jesus, da condenação à morte, à crucificação e à ressurreição. Momentos de angústia e de esperança. E aí compreendemos que nenhum sofrimento é para sempre e que há possibilidade, com a graça de Deus, que é o amor misericordioso, a possibilidade de a gente superar o sofrimento, de a gente encontrar um novo caminho. O abrigo São Paulo, na zona norte da capital, é mantido pela Sociedade São Vicente de Paula, em parceria com a Prefeitura. Tem capacidade para 200 abrigados por dia. Nós estudamos os casos, encaminhamos para as ações junto à Prefeitura e outros órgãos, na busca da recuperação e da reinserção deles na vida social, principalmente. A gente volta já já. A gente volta já. Os 50 bares vão participar do festival, 4 deles pela primeira vez. Júlio, que há 30 anos está no Mercado Central, promete trazer uma releitura do tradicional fígado congeló. Cão fígado congeló, pernil, torresminha, pimenta de biquim, coisas tradicionais do mercado e que o público vai adorar. O Botecar está na terceira edição. Este ano o tema é amplo, mineridade. É, vai dar para brincar bem na hora de criar os pratos. Tudo para poder fisgar os botequeiros. E também levaram o grande prêmio. Por falar em premiação, olha o Léo aí. Foi o bar dele, o Boteco da Carne, o vencedor do Botecar 2015, com o prato Divino Adão e Eva no Paraíso. E para esta edição ele aposta em novidades. Na verdade eu fui buscar em Araxá uma farinha especial, uma costelinha de porco, não tem nada mais mineiro do que uma costelinha de porco, um bolinho de milho, essa é a ideia, lá de Abaeté, e a mandioquinha amarela para acompanhar a costelinha. Eu acho que é a combinação que casa perfeitamente. Valdez Maranhão, que há 10 anos está no ramo de bares, integra o quadro do Botecar desde a primeira edição. Para ele o evento é uma oportunidade e tanto de ampliar a clientela. Você receber pessoas, não, vindo barro longe, só para testar seu prato, porra, é maravilha. E essa pessoa, se você fazer um trabalho bem feito, ela volta depois. Além de muito samba, a abertura do Botecar 2016 contou ainda com a palhinha de um ícone da música mineira, Paulinho Pedra Azul. O festival vai acontecer entre os dias 6 de abril e 7 de maio. Quem passar pelos bares participantes tem chance de provar e votar não só no melhor petisco, mas também eleger o melhor garçom com o prêmio Chefia Camarada. Ano passado nós tivemos um público maravilhoso aí visitando nossos bares durante o festival e eu não espero nada diferente para essa edição agora. Vai ser um sucesso e conto com todos aí durante o nosso evento. Eu estive lá ontem e realmente estava muito legal. Tenho certeza de que o concurso vai ser um sucesso mais uma vez. Repetindo então para você, o festival vai de 6 de abril a 7 de maio. Todas as informações estão no site botecar.com.br. A edição de hoje termina aqui. Se quiser me siga nas redes sociais, no Twitter, Ana Cris Pimenta e no Instagram, na Cris Pimenta TV. Por meio desses canais você pode sugerir matérias sobre a sua rua, o seu bairro, a sua escola. Muito obrigada pela participação e audiência. A partir de amanhã até sexta eu também estarei no comando do Jornal da Alterosa 1ª edição. Portanto, nosso encontro nesta quarta será às 1h20 da tarde. Te espero como sempre. Boa noite para você. Tchau. 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 Tchau.